O Obofete Se dois ou mais Obofete se encontrarem, eles se tornarão competitivos e tentarão superar a resistência um do outro. No entanto, eles podem tentar ver qual deles pode durar mais tempo sem comida. Os treinadores precisam tomar cuidado com esse hábito. Altura 1 metro Peso 28 quilos Gênero masculino e feminino Categoria paciente Habilidades marca de sombra Tipo psíquico Fraquezas Fantasma Sombrio Erro Evoluções Why Now evolui para Obofete Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.